E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já deixa esse seu like para fortalecer Então vamos trazer aqui para vocês os principais eventos que rolam neste domingo dia 6 Vamos de lives também, shows presenciais e muito mais Sem mais de longa, vamos pro vídeo E hoje tem live no Youtube com a Bárbara B O melhor do MPB que rola a partir das 18 horas, galera o link tá aí na descrição E na tela da TV, hoje aí todo mundo ligado na tela da TV a partir das 19 horas e 45 No Domingo Espetacular tem a Banda Calcinha Preta aí Você não pode perder as 19 horas e 45, Domingo Espetacular com a Banda Calcinha Preta E rolando 24 horas por dia, live do Augusto Imaginar E contam sempre com diversos artistas no Youtube Então galera, são as principais lives de hoje Confira agora a agenda de shows presenciais para este domingo Este domingo em Aracaju tem um super show aí confirmado O bloquinho do Bel, Bel Marques e também eu-chan E muito mais a partir das 16 horas, galera Não sei ainda se vai ser transmitido no Youtube Se caso for, vou deixar o link aqui na descrição Para você acompanhar esse super evento Vamos para o próximo E hoje também tem show aí confirmado Cadê a galera aí? É Bela Vista, São Paulo Comenta aí embaixo que vai curtir hoje O Japãozinho também É Lucas Ferrari e outras atrações É em Bela Vista, São Paulo Com o Japãozinho Então é isso, galera São os principais eventos para este domingo, dia 6 Se faltou alguma live Você pode deixar aí nos comentários, galera Com o nome do artista É para todo mundo ficar sabendo Já deixa aí seu like para fortalecer E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.